Aí galera, só pra lembrar vocês, as peipas ganhou de novo cara, vai se lascar mano, o que que não vai fazer pra ganhar dessas peipas, tá foda hein mano, vai ter que chamar o Corinthians, porque o único time que eles perderam foi pro Corinthians, vai ter que chamar o Corinthians, porque tá foda ganhar das peipas hein mano, é nóis, um abraço aí a todos.